Afinal de contas, qual é a diferença básica entre a versão indiana e a versão global dos modelos da Xiaomi? Eu tenho em minhas mãos o Redmi Note 10 Pro, que a gente vai bater um papo sobre eles e se vale a pena comprar a versão indiana. Por que eu não menti? Por que você deve escolher a versão global? Fala galera, tudo beleza? Sou Luciano Santana, estou aqui na rua Santa Efigênia para tirar uma dúvida para que você não caia em furada quando você for comprar os seus modelos de Xiaomi, principalmente no que diz respeito à versão indiana. Eu estou aqui na Micell, que fica aqui no Shopping JK número 180, Box 8. Observa só, vários preços aqui, top! E ele tirou aqui os preços que eu tenho que perguntar para ele daqui a pouquinho. Vamos lá pessoal, vou começar aqui, eu vou abrir, estou com a versão indiana aqui. A primeira coisa que você percebe a diferença é justamente a embalagem dele. Aqui está claramente indicando que é a versão indiana. Isso daqui é um produto falsificado pessoal, seria isso? Nananina não, é um produto também original da Xiaomi. Porém é um produto que atende ao mercado da Índia, naquele pedaço ali da Ásia, né? Já a versão global, ela tem a função de atender praticamente todas as agências do mundo. E qual é a diferença básica? Vamos lá, vou começar aqui abrindo. A primeira eu já mostrei que é a embalagem, estou aqui abrindo um lacradinho aqui, justamente para mostrar para vocês, tá? Então está aqui, ó. Você pode até observar também que a parte traseira dele, na versão indiana, tem todas as indicações aqui. Enquanto na versão global, ó, liso, 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 não tem nada. Lembrando pessoal, que esse aparelho aqui é um aparelho que tem uma tela, né, de 120 Hz, é um aparelho, pô, top demais, o Snapdragon dele é o 732. Tem 5.020 mAh de bateria e tem carregamento rápido de 30 watts, cara. Câmera quadro, pô e tal, é top o aparelho. E o preço dele? Jamal, qual é o preço da promoção aqui para a gente falar aqui, ó, do Redmi Note 10 Pro aqui para a galera? Qual vai ser o preço dele aqui para a galera que está vendo esse vídeo aqui, que eu estou fazendo a diferença? Estava 2.450, vou fazer 2.150, a gente peça no Stop, corre, pega seu aparelho garantido, eu vou estar aqui, 100% original global, não é indiano não, ainda, perigo a 3D, o fone vai de brinde, eu ando de garantia, ó. Então show de bola, então vamos começar a continuar as diferenças aqui. Depois da interrupção aqui para a gente falar o preço dele, é, deixa eu pegar aqui, ó, abri já a caixa, na versão indiana. Você vai ver que não vai ter diferença do aparelho, o aparelho é muito bonito, tá vendo, tá aqui na minha mão. Esse daqui que eu estou, é, estou abrindo a versão indiana, e aí eu estou aqui com a caixa da versão, a versão global. Então vamos ver primeiro o aparelho, será que temos alguma, alguma diferença nos dois, ó, está aqui. A diferença que eu tenho é a cor, tá, mas se você olhar um do lado do outro, que diferença que você encontra? Nenhuma, não tem diferença nenhuma. Embaixo, alguma diferença? Observou alguma coisa? Nenhuma. O aparelho é exatamente o mesmo. O que a gente tem de diferença é agora, que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só, para não misturar aqui, ó, esse daqui é a versão global, olha essa diferença. Essa é a diferença básica. Isso daqui não é compatível, você tem que usar um adaptador, e um puta adaptador robusto, porque olha só como é que o pino é totalmente diferente do padrão do Brasil. Isso é o primeiro problema, tá? E, na boa, não é um probleminha simples, porque esse adaptador fica, cara, já é um carregador, ó, de potência alta, já é volumoso, então, cara, você levar aqui já não seria uma coisa muito, muito bacana. E a diferença principal, que você não deveria comprar esse modelo, é justamente as bandas que ele opera. Aqui no Brasil, a gente tem praticamente três bandas que as operadoras trabalham para poder disponibilizar a tecnologia 4G. A gente está ainda caminhando aí para a tecnologia 5G, mas com relação a 4G, a gente tem a banda 3, banda 7, que é a mais comum em todo o Brasil, e a gente tem mais recente a banda 28, que foi aquela banda que foi liberada quando se desativou o sinal da TV analógica. Então, quando a TV analógica desativou o seu serviço, essa banda foi disponibilizada, e algumas operadoras participaram da concorrência para poder explorar essa banda. Por exemplo, a Oi não quis operar essa banda, então, assim, não são todas as operadoras que operam na banda 28, que é a mais rápida, mais potente, você precisa de menos antena, rompe paredes, então, quem tem banda 28 aí está bem pra caramba quando tem na sua cidade. Esse é o primeiro detalhe. E aí, qual é o detalhe aqui da versão indiana? Esse modelo que é bonito demais, né? Ele não tem a banda 3, que é uma das bandas que algumas operadoras utilizam em algumas cidades do Brasil. Como ele não tem banda 3, se a sua cidade for atendida somente pela banda 3, esse aparelho não vai funcionar em 4G. Olha o problemão. Ele só vai funcionar em 3G, ele vai continuar funcionando, mas ele não vai funcionar 4G. Então, na hora de você comprar um aparelho, qual que você deve escolher? Pra que você não tenha dor de cabeça, você não sabe qual é a banda da sua cidade. Então, escolhe a versão global, porque a versão global vai ter a banda 7, a banda 3 e a banda 28. Então, escolhe a versão global. Outro detalhe, como é que você faz pra saber se na sua cidade é banda 3 ou banda 7? Eu vou pegar um trecho aqui de um vídeo antigo que eu fiz ano passado, vou recortar ele e jogar aí. Confere o aplicativo bacana que você tem que usar pra saber qual é a banda que atende a sua cidade. Você pode instalar um aplicativo no seu celular, que eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem vários aplicativos aí. Eu utilizei um só pra você saber se na tua cidade tem, né, pessoal, a banda 7, né? Porque vai que você compra a versão indiana, por exemplo, tá vendo? Esse aplicativo aqui, ó, Network Cell Life. Então, é Cell Info Life, desculpa. Então, se você olhar aqui, ó, observa que ele tá mostrando aqui na tela. Tá vendo? Ó, LTE, pra quem não sabe, 4G e LTE é a mesma coisa. LTE é uma nomenclatura utilizada, por exemplo, lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil a gente utiliza 4G. Aí, se você reparar, ó, aqui do lado, ó, aqui exatamente aqui do lado tá escrito banda 7, que ele tá funcionando. Eu tenho os dois chips aqui funcionando nele. Tem esse aplicativo aqui, tem outras opções que você pode, tipo, medir velocidade, gráfico. Eu tô usando a versão gratuita que era só pra poder mostrar pra vocês aqui um aplicativo pra você checar se na sua cidade você tem a banda 7 ou mesmo a banda 28. Viu, pessoal? É simples e fácil. É só você pegar o aplicativo, seguir esses passos que eu mostrei no outro vídeo e você vai verificar qual é a banda da sua cidade. Mas, se você... E a concorrência também tá gravando ali só pra me atrapalhar, mas o que importa é o seguinte, pessoal. Se você não quer ter dor de cabeça, cara, compra a versão global, não precisa baixar o aplicativo, não precisa fazer nem esse procedimento. Lembrando, pessoal, que o Jamal, ele ficou louco. Ele botou por 2.150, né, Jamal? É, 2.150. 2.150. E eu vou deixar o vídeo aqui em cima que teve uma promoção que rolou essa semana toda, que foi até o dia 15, que foi justamente a promoção que aconteceu no dia das crianças e os preços estavam bem bacana. E aí você entra no grupo aqui do Telegram dele pra você receber as promoções diárias do que tá rolando. Inclusive, na data que eu tô gravando esse vídeo, olha o que chegou aqui, ó, 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 ó. Uma novidade, nós vamos ter um vídeo falando sobre isso. Também apareceu esse carinha aqui nesse vídeo que nós mostramos. Então é isso, pessoal. A Michel, que tá aqui na Santa Efigênia, ela tem todos os modelos de celulares, tem iPhone também, entrega pra todo o Brasil, te oferece garantia de um ano com a própria assistência técnica que eles têm aqui. Então é um dos locais que eu indico pra você poder comprar o seu celular Xiaomi no varejo. Luciano, ele fornece também? Ele é atacadista? Sim! E aí eu vou deixar aqui o contato aqui embaixo pra que você fale direto com ele pra negociar valores aí acima de 10 mil reais no atacado. Você fala com ele, você vai conseguir preços interessantes. Lembrando que eu tava aqui, já encontrei inscrito no canal, o pessoal vem aqui de Minas Gerais, vem tudo que é lugar do Brasil, cara. O pessoal do Norte, Paraíba, Amazonas, vem aqui, compra e ele envia pra todo o Brasil. Então tá aí, pessoal, todos os modelos, ó, Redmi Note 10S, M11 Lite, tem novidade também, ó, do Samsung, esse daqui tava 1.250, tava 1.250 esse daqui, ó, esse Samsung, 128GB, cara, top! O vídeo de hoje é esse, ficou dúvida ainda com a versão indiana, versão global? Eu acho que agora essa dúvida acabou, né? Se tem dúvida, deixa aqui no comentário. Se você quiser comprar o meu curso de importação, quer aprender a importar do Paraguai como pessoa jurídica, CNBJ, utilizando o RPU de forma simplificada, microimportador de forma legal, tem o meu treinamento aqui que eu ensino você a fazer. Você vai poder dar entrada, com a sua nota de entrada, vai poder ter nota fiscal. Tem algumas limitações, uma lista positiva, não são todos os produtos que você pode importar, mas tem o treinamento aqui. Além disso, eu ensino você muita coisa bacana, tem um bônus nesse meu curso, que é pra você aprender a começar um canal de sucesso no YouTube e faturar uma grana, né, no seu projeto pessoal. O vídeo de hoje é esse, tá, pessoal? Um forte abraço, fica com Deus, a gente se encontra por aí. E aí